O emprego é um dos pilares fundamentais da capital europeia da juventude e o emprego jovem, então, na Europa, assume cada vez mais uma importância a demonstrar. Hoje estamos aqui em parceria com o Instituto Espanhol da Juventude para assinalar a empregabilidade do juvenil na Península Ibérica. É um fórum binacional, temos 50 jovens de Portugal, 50 jovens de Espanha que estão a debater o futuro do emprego na Península Ibérica. Contamos também com uma organização mundial, que é a Organização Ibero-Americana da Juventude, que é um parceiro estratégico da capital europeia da juventude, no sentido também de alargarmos até onde é que vai a capital europeia da juventude de Cascais 2018. Cascais foi parte da construção de todo este processo em que as jovens de Cascais construíram o Pacto Ibero-Americano pela Juventude. Em esse pacto social que os jefes de Estado e de governo, entre eles o presidente e o primeiro ministro de Portugal, ratificaram, se falava da principal problemática dos jovens, que é o emprego. Cascais é o lugar ótimo, é o lugar ideal para convidar, como capital europeu da juventude, para acercar as posições, para acercar as ideias, e, sobre todo, para construir propostas concretas que possam transformar esta realidade. Obrigado. 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 Obrigado.